E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Fiusa trazendo mais um vídeo aqui no canal Cleiton Fiusa, que tem tudo de pouco, atualidade, informação, opinião e entretenimento para você e toda a família. Bom gente, antes de começar o assunto, eu quero que vocês prestem atenção nesse perfil de Instagram que eu estou colocando na tela. Vocês estão vendo aí, né? Prestem bem atenção. Estão vendo aí, Gorilla Company, São Paulo. Vocês estão vendo o endereço, o site. Pois bem, por que eu coloquei essa foto aí desse perfil dessa empresa, dessa gorila? Porque esse final de semana que aconteceu, não sei se foi postado domingo, mas está repercutindo hoje. Essa empresa criou um produto que está causando indignação nas mídias sociais. Não só por parte dos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, para as pessoas que têm um senso comum, né? Que são pessoas decentes, eu posso dizer assim. Eu não posso falar o mesmo lá do outro lado, da lacrosfera. Sabe o que é que o produto que eles fizeram? Eles simplesmente criaram ali uma cabeça, sério, uma cabeça do Bolsonaro. Como se a cabeça tivesse sido separada do corpo. Eu não vou colocar a foto primeiro para não indignar mais ainda, né? E também, por conta do algoritmo do YouTube, ele pode entender que aquela foto ali não é adequada e acabar derrubando a relevância tanto do canal como desse vídeo. Mas, quero mostrar para vocês aqui os criadores dessa obra idiota. Dessa obra que eu posso dizer sim, posso dizer não. É obra do Satanás. Obra do cão. A pessoa que faz uma obra dessa é obra do cão. É usada por ele. Já, pelo amor de Deus, gente. Fazer uma cabeça de silicone. Ainda teve gente que disse que jogou bola. Será que isso aí não se enquadra na lei de segurança nacional? Não se caracteriza como uma injúria, uma calúnia ao presidente da república? Críticas podem ser feitas. Cobranças podem ser feitas. Mas chegar ao ponto de uma empresa, gente, uma empresa querendo lacrar, querendo fazer um gostinho de um público e criar uma cabeça. Uma cabeça. E a cabeça não estar com o olho fechado, como se tivesse sido separado do corpo. É ou não é para se indignar com um negócio desse? Mesmo você não concordando com as coisas que o Bolsonaro fala, como ele age, mas é o jeitão dele. Mas chegar ao ponto de fazer isso. Eu acho que extrapolou todos os limites. Eu acho que nem a Globers é capaz de fazer uma coisa dessas. Aí vai uma empresa que fez o favor de jogar o nome na lama. Jogou o nome na lama. Ei! Cadê os Sleeping Giants agora? Hã? Hein? Oi! Oi, empresa Gorilas! Eu vi o que vocês fizeram aí, não foi de muito bom grado. Vai dar a patota deles. Já pensou se um negócio desse fosse com o Marielle? Eita, o rebuliço que ia dar. Se fosse com o Lula? Vixi! Sleeping Giants estava caindo, matando já. Ei! E se fosse com outro lacradorzinho? Hã? Mas não! É o presidente da república, né? O Brasil é um país único que gosta de avacalhar. E dessa vez avacalharam. Eu decidi entrar nesse Instagram pra ver se esse perfil ainda tá lá dessa empresa. E sabe o que foi que eles fizeram? Olha aí no print. Eles privaram. Imagina a enxurrada de hate, de denúncia que essa página aí tá levando. Eu te convido a fazer o mesmo. Eu não gosto de fazer isso não, mas... Eu convido a vocês lá. Darem a sua denunciazinha legal. Denuncia esse perfil aí. Pra tirar essa empresa do ar, do Instagram. Tirar o Instagram dessa empresa do ar. Porque, gente, pelo amor de Deus. É uma falta de respeito muito grande. É uma falta de respeito muito grande. E isso é grave. Isso é bom aí. A Polícia Federal dá uma... Ligadinha, né? Oi! Oi, Polícia Federal. Rapaz, é verdade que vocês fizeram um produto legal. Não foi uma... Uma cabeça do presidente aí, né? Explica essa história direitinho, mas... A gente quer que mande uns agentes aí pra conversar com você bem melhor? A gente conversa aí de boa. É o máximo que vai responder é crime contra a segurança nacional, é... Realmente um absurdo. É um absurdo. Vamos lá. Denunciem essa empresa. É Gorilla CO ou Gorilla Company. Do jeito que vocês viram no print. Vamos lá. E deixem um recado bem legal. Uma denúncia bem legal pra eles... Pra eles aprenderem a nunca mais... A fazer isso. Não só com o presidente da república, mas com... Ninguém, ninguém, ninguém... Ninguém merece esse tipo de... Babaquice, né? Não tenho nem palavras pra falar. Realmente foi uma babaquice sem gênero, número e grau. E se você gostou aqui desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, ative as notificações pra receber novidades aqui no canal Cleiton Filza. Prometo trazer um videozinho mais animado aqui pra vocês, porque realmente tirou muito do sério. Ah, e recomendo um canal muito bom, o canal Will Halber. É o mais novo parceiro aqui no canal Cleiton Filza, o canal Will Halber. É um canal excelente. Eu recomendo pra mim, um dos melhores canais assim de opinião, é o do canal Will Halber. Se você quer uma opinião com zoeira, tem o Ozzy Return. No canal no estilo atualidades, tem o Léo Lage. E também no estilo gamer, é o Verminoso Gamer. São canais que são aqui parceiros do canal Cleiton Filza. E também o Gianluca Zardo, que também é um canal de opinião muito bom. Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima aí. Tchau! Tchau!